Olá, boa noite! Está no ar o Você Escolhe, o programa que chega para conscientizar e tentar mudar o seu olhar para alguns assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. E hoje vamos falar da igualdade entre sexos e autonomia das mulheres. Você sabia que as mulheres ganham em média 70% do salário dos homens pelo mesmo trabalho? As mulheres também são minoria em cargo de chefia e pouco presentes em áreas de atuação tradicionalmente masculinas. Por que mulheres não podem ganhar o mesmo que os homens? Porque os homens não podem ajudar a troca da fralda dos bebês. O que parece ser impossível de mudar pode ser mudado sim. Basta que essa relação de igualdade entre meninos e meninas seja plantada em casa na educação do dia a dia. Este é o tema do Você Escolhe de hoje, que está começando agora. E hoje nós temos aqui como convidada a nossa especialista em carreira, a doutora Cláudia Xeregat Saraiva. Tudo bem, Cláudia? Bem, Mário. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito atual e que se discute há tanto tempo, né, Cláudia? E pra gente entender um pouquinho mais o que nós estamos falando, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó. É assim toda concentrada hoje em seu próprio cantinho de trabalho que Valdenice lembra com carinho de sua história de vida. Trabalhávamos sempre muito, meus irmãos, desde sete anos a gente ia pra luta mesmo, colher amendoim, algodão. Aos 12 anos meu pai se decidiu vir pra cidade e isso foi uma grande virada. Porque nesse momento eu fui trabalhar em casa de famílias. Trabalhei por uns quatro anos como empregada doméstica e surgiu uma oportunidade pra trabalhar numa fábrica. Aí como tinha registro, né, umas coisas mais seguras, eu optei por ir pra fábrica. Foi em uma fábrica de calçados como essa que a história da Valdenice começou. Ela trabalhava como passadeira de cola oito horas por dia. Saía do trabalho, ajudava nos afazeres de casa e ainda ia pra escola estudar. Uma rotina que durou mais de seis anos, mas que foi fundamental pra transformá-la na mulher que ela é hoje. Eu fui fazer supletivo e depois do supletivo veio a necessidade de, como eu tava começando já um negócio, algumas pessoas me perguntavam, você é formada em quê? Então eu achei que eu tinha que me preparar mais. Eu prestei vestibular em administração. Nessas alturas eu já tava com meus 38 anos. E depois da faculdade, terminei em 2007. Em 2009 eu entrei e fiz uma pós-graduação em produção e logística. A realidade difícil não é só vivência de Valdenice. Muitas outras mulheres também enfrentam todos os dias dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Segundo pesquisas recentes, muitas brasileiras ainda não são tão presentes em alguns departamentos de destaque. De acordo com o Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social, nos estágios elas têm presença de 55%. Já a partir das áreas de treineias, esses números vão caindo. Não passando dos 15% nos cargos de gerência, funções executivas e na administração. A gente vê aí mulheres e homens com a mesma qualificação, com o mesmo nível de conhecimento e experiência, currículos muito parecidos e o homem ganhando muito mais ainda. Então ainda existe essa discriminação. Aos pouquinhos estão sendo quebrados esses paradigmas. Eu acho que é com o tempo mesmo. Mas muito da mulher se importa. É consciente dessa situação que Viviane já corre atrás de um futuro melhor. Se esforça diariamente no trabalho e fora daqui para trilhar o mesmo caminho da chefe. Todo curso que aparece, a gente faz. De que forma que a Valdenice te espelha. A gente vê assim, um exemplo para a gente. Quem sabe um dia, né? Eu conseguir chegar lá também. Orgulhosa de ser o exemplo com uma empresa com o quadro de mais de 100 funcionários, hoje a produção aqui é de cerca de 30 mil pares de sapatos infantis por mês. Valdenice não se arrepende dos momentos exaustivos que passou. Não se lamenta dos preconceitos dos quais foi vítima. E muito menos das dificuldades. Para ela, com qualificação e força de vontade, todas podem conquistar uma vida melhor. É determinação, fé, acreditar em Deus que Ele te dando saúde, garra, você pode fazer. A briga é constante. Eu me considero uma guerreira vencedora. E eu pretendo gerar muito mais empregos. Eu pretendo conseguir expandir minha empresa. Eu pretendo ainda deixar aí para os meus netos um legado, talvez até maior do que eu tenho até hoje. Cláudia, século XXI, modernidade e a mulher ainda precisa lutar pelos seus direitos. Por que tudo isso ainda? Mário, eu acho que ainda é uma questão cultural. Como você colocou no início do programa, nós precisamos começar esse trabalho nos meninos e meninas. Nós, enquanto pais, precisamos ter consciência que temos que educar nossos filhos para essa igualdade. Até porque os números nos mostram que um terço das famílias hoje são mantidas pelas mulheres. Desse um terço, metade é sozinha. Não tem pai junto. Portanto, se nós não estamos nos preocupando em formar mulheres para o mercado de trabalho, profissionais qualificadas que tenham sucesso profissional, nós estamos imaginando que um terço das famílias brasileiras serão criadas ou mantidas com um salário abaixo do mercado. Do que merecia. Ou ir até abaixo do que merecia. Que loucura isso. É muito comum também a gente ver que as mulheres vão para o mercado de trabalho quando a necessidade chega. Elas não estão pensando nisso desde sempre. Como contou a nossa personagem aqui, a Valdirene, ela começou a pensar nisso desde muito cedo. E quando ela teve oportunidade, ela pôde aproveitar. Então, surge oportunidade, mas você tem que ter atitude. E é essa a atitude, ir se formando e ter a mente, ter a consciência de que você, mulher, tem que ser financeiramente independente, acabar aquela história de buscar um bom casamento. Perder os medos. Perder os medos. E a gente vai ter mais assunto para falar no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta. O tema de hoje, igualdade entre sexos e autonomia das mulheres. No final do bloco, perguntei para a Cláudia sobre... Ainda no século XXI, a mulher ainda tem que lutar muito e nós falamos de perder o medo de enfrentar. Mas falando em enfrentar, muitos homens que têm a autonomia de contratar mulheres para posições importantes, eles também declinam dessa... Tem um pouco de medo também de colocar mulher ainda. Não tem, Cláudia? Tem, ainda tem, é verdade. Mas faz parte dessa cultura como um todo. Então, quando pensamos... Desde a criação, desde quando ele era pequenininho. Desde, exato. Quando pensamos em criar mulheres prontas para sucesso profissional, precisamos também criar homens prontos para aceitar esse sucesso. E entender que elas têm condição de crescer, de assumir cargos de chefia, que preparam-se muito bem. Mas nós precisamos ter isso um pouco mais pulverizado. É preciso que isso seja mais comum para que seja mais aceito também. E a gente, eu fui às ruas e eu encontrei uma pessoa que tem uma opinião bem parecida com a sua, Zilma. Olha só que legal. Zilma, fala uma coisa. Hoje em dia, existe igualdade entre os sexos? Existe autonomia das mulheres na nossa sociedade? Você acha que há dificuldade ou isso a mulher já conquistou? Olha, eu percebo que as mulheres, elas estão avançando, né? Elas estão tentando alcançar o seu lugar na sociedade. Mas em questão de valorização, muitas vezes, há uma certa resistência da sociedade pelo fato da mulher ser mulher. A mulher, por ser mulher, ela também coloca uma parede na frente dela? Por causa disso? Ela acha que ela não vai conseguir porque ela já vai achando que não vai conseguir? Se ela aprendeu isso, sim. Qualquer pessoa pode imaginar que ela não é capaz se ela aprendeu que ela não é capaz. Não é por ser homem ou por ser mulher. Mas é uma cultura comum, é um senso comum que a mulher é menos capaz do que o homem. E é isso que nós temos que quebrar. Bom, e nessa história toda de igualdade entre sexos e autonomia das mulheres, esse sorteio foi feito graças a nossa roleta que está aqui, ó. Ela que faz parte do nosso cenário. Nós a levamos para a rua. E olha o que aconteceu. E olha a opinião. E como é a história da nossa roleta nas ruas. No Você Escolhe. Olha só. E a sorte foi lançada. E a nossa roleta está nas ruas. E você, se acertar o nosso assunto da semana, que foi o número 3. Uia, quase acertei aqui, ó. O número 3, você ainda leva para casa 300 reais. Mas tem que acertar. Vamos lá? Oi, Isaías. Você acha que hoje em dia existe igualdade entre os sexos? Não. Profundamente, não. Na verdade, deveria existir. Porque as mulheres são tão competentes quanto os homens. Elas estudam para quê? Para isso. Não é verdade? Sim. Então deveria ganhar igual. Trabalho igual. A competência é a mesma. A mulher, você acha que a mulher pode ter mercado para qualquer ramo? Pode trabalhar de igual para igual para o homem em qualquer lugar? Pode sim. Pode. Eu acho que hoje todas as pessoas têm a mesma competência, né? Só dedicar ao trabalho. Você quer tentar a sorte, o seu número 3, você tentar rodar a sorte? A roleta, ela cair no número 3 ou não? E se não cair? Se não cair, a gente cai em outro assunto. Mas o seu assunto é o número 3. O que você acha se eu rodar a roleta e tentar a sua sorte? Ah, vamos. Bora lá. Não custa nada. A sorte está lançada. Bora, garoto? Roda aí. Roda aqui, ó. Mexe aí, ó. Roda aí. Roda aí. Para, vai. Olha lá. Vamos ver se vai cair no 3. Pelo amor de Deus, o cara ganhou, cara. Por o seu número 3 ter chegado e batido lá e você ter dado uma bela resposta, está levando para casa 300 reais. Beleza? Vamos lá, então. Ela não quis, não é verdade? Ela perdeu. Quando eu comprar a mala, já ganhei a mala. Está vendo? Já ganhou a mala. Você vai viajar? Vou viajar. Ah, que beleza. Então já tirou o dinheiro da mala. Ah, já. Sortudo, hein? Sortudo. Bom, o tema de hoje, igualdade entre sexos e autonomia das mulheres. E a gente continua falando aqui com a Cláudia, a nossa convidada. Cláudia, hoje, onde principalmente as mulheres, elas precisam estar mais? Como que as mulheres podem educar seus filhos para que isso diminua no futuro perto agora, nosso, num breve futuro? Mário, a gente educa fazendo mais do que falando. Então, se a mãe for um exemplo de dedicação profissional, que busca uma boa formação e busca um crescimento profissional e está lutando ombro a ombro com os homens e tal, ela está ensinando seus filhos, que é assim que funciona. Ela está ensinando suas meninas a buscarem essa colocação profissional e seus meninos a respeitarem essa situação, a respeitarem as mulheres profissionais. E o homem moderno também fazer essa parte, ajudar as mulheres nesse aspecto. Sim, sim. Os pais que estão na educação também têm que estar respeitando suas mulheres, valorizando a profissional, a mãe, a mulher em si, porque ela nunca deixa de acumular as funções. Isso é fato. A mulher, ela é profissional, mas no seu papel de mãe, ela sempre vai estar acumulando as funções. E isso só tem que ganhar ainda mais o nosso respeito. Mas não devem, de maneira nenhuma, prejudicar o seu crescimento profissional. Ou nem comprometer. E já já a gente volta, trazendo o próximo assunto da próxima semana do Você Escolhe. Estamos de volta. Você Escolhe. Programa de hoje maravilhoso. Igualdade entre sexos e autonomia das mulheres. Um assunto muito interessante e de muitas discussões. O tempo é muito pequeno para que a gente possa falar. Mas, já está na hora da nossa roleta entrar em ação para sabermos qual vai ser o assunto da próxima semana. Vamos, então, rodar a nossa roleta e saber qual é o assunto da próxima semana. Valendo! Tá aí, número 2. Atingir o ensino básico universal. O Brasil quase já chegou nisso, né, Cláudia? Eu acho que sim. Será? Vamos saber na próxima semana. Aliás, quero te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. E você também, muito obrigado. Não esqueça, vai lá no nosso portal www.sbtinterior.com Veja o nosso programa, veja as nossas enquetes e conheça um pouquinho mais desse programa que está fazendo todo mundo pensar um pouquinho mais e entender mais o nosso dia a dia. Você escolhe aqui, na tela do SBT Interior, de volta no próximo sábado, pra você, certo? Um grande abraço e a gente se fala. Tchau!